Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado e agora eu estou aqui com uma questão relacionando massa de um gás e o seu volume nas condições normais de temperatura e pressão. Então olha só, um frasco completamente vazio tem massa 820 gramas e cheio de oxigênio tem massa 844 gramas. A capacidade do frasco, sabendo-se que o oxigênio se encontra nas condições normais de temperatura e pressão é... Bom, então observe o seguinte, foi dada a massa molar do oxigênio, que é o O2, né? E o volume molar dos gases nas condições normais de temperatura e pressão. O que a gente tem que interpretar? Que se o frasco vazio tem essa massa e cheio tem essa daqui, então a diferença que vem ser equivalente a 24 gramas é justamente a quantidade de O2, tá bom? Então o que eu posso fazer para resolver essa questão? Posso fazer o seguinte, olha, se um mol de qualquer gás ocupa esse volume e um mol, no caso do O2, ocupa 32 gramas Então eu posso fazer assim, olha, 32 gramas está relacionado ao volume de 22,4 litros Se no nosso caso nós temos 24 gramas, aqui a gente vai ter X Então 24 vezes 22,4, nós vamos ter o valor de 537,6 dividido por 32 que vai resultar no valor de 16,8 litros, o que seria a letra A, a alternativa correta Mas para essa questão, eu também poderia ter feito da seguinte forma, ó, poderia fazer etapa por etapa Mas essa visualização aqui, eu não tenho como fugir, tá? Então poderia fazer assim, olha, se um mol de O2 está para 32 gramas, né, segundo a questão Vou procurar ver quantos mols eu tenho nos 24 gramas Bom, e aí a gente chegar à conclusão que nós temos um valor de 0,75 mol de O2 E aí eu faria, poxa, se um mol de qualquer gás está para 22,4 litros 0,75 mol X E aí multiplicando cruzada a gente ia chegar a 16,8 litros Beleza? Então é uma outra forma de se resolver essa questão Então questão bem tranquila, né? Não é nada muito complexo aqui E de coração eu espero que você tenha compreendido o que foi feito, tá? Se por acaso em algum momento você travou, não deixe de dar um pause e ver novamente a resolução, tá bom? Bom, então é só isso galera, espero que esse trabalho possa ter lhe ajudado E se por acaso eu conseguir, não deixe de curtir o vídeo Se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações E se você puder, compartilha aí para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço Um abraço galera e até o próximo vídeo! Um abraço galera e até o próximo vídeo!